Então, quando somos iguais, os trabalhos com relação a valores, eles são o mesmo, porque a gente merece a vida do tempo, é muito interessante. Esse aqui, falando um pouquinho agora dos fundos coletivos solidários, que foram mencionados, então, a gente reunir recursos financeiros, mas não só financeiros, esse a gente pode trabalhar com um monte de obra, animais, os fundos de sementes, as sementes também podem ser, e ele é votativo porque esse curso é simples, que é bom entre todos os participantes, e é solidário porque valoriza o trabalho coletivo como instrumento de desenvolvimento de pessoas ou comunidades compartilhando seus resultados. Então, como eu disse, a Bahia foi pioneira em criar uma política pública ligada ao que gerou o primeiro edital para atender os empreendimentos solidários, isso em meados de 2011, e existe hoje um programa nacional de apoio aos fundos solidários, onde a gente tem aí fortalecimento dessa economia que gera e movimenta aí uma quantia significativa em termos de conversão monetária dentro do nosso sistema, que são alternativas. é importante dizer que são 15 empreendimentos solidários, desde a cultura, olaria, eu fiz parte do, eu entrei na Caritas como assessora, a gente chama de educadora social, dentro da carteira de trabalho, e eu fui responsável junto com Simaya e Ania, para assessorar esses 15 empreendimentos solidários no processo de gestão do fundo rotativo de solidário do estado da Bahia. Ele estava dividido em todos os territórios da Bahia, que isso significa andar bastante, e ele, nós identificamos, tem um relatório, temos relatórios finais, que é a experiência Caritas, e tem um blog, é um blog de fundo rotativo de solidário da Bahia, que a gente criou, está online, vocês podem acessar os fundos, as estruturas e tudo mais. Mas o mais importante é que a questão da regeneração, a forma de casar com a agricultura, os fundos estavam casados com a agricultura, casados no processo de associativismo e cooperativismo, e casados na questão de gênero, porque a maioria dos fundos estavam não com mulheres, como a política pública que a gente faz, nesse sentido aqui, a gente sempre encambou terra, território, água, as duas águas para as mulheres, porque os homens saem, a mulher fica no território, os homens saem. E, preciso dizer, se é Caritas brasileira, Nordeste 3, a grande, o organismo baiano incidiu politicamente para que o dinheiro público descesse e retornasse para o tecido popular, junto com a Esquel, com Barbara Schmidt, que é uma grande, pensadora, estruturadora, economista, no ambiente, a rotativa solidária trabalha. Então, eu amo isso. Eu acho. Eu só quero que a gente tenha estudado. Você sabe o que é o fundo rotativo solidário? Vou chegar por parte. O que não quer dizer recursos? Sejam eles em comportamento negro, em materiais, animais, sementes, um de outra, entre outros, é o que temos disponível para investir, gerando novos recursos no futuro e construindo novas relações. Rotativo quer dizer que o recurso mínimo está parado. Ele está sempre circulando entre as pessoas da comunidade, do município ou da região, fazendo com que sempre novas pessoas tenham acesso a ele. E é solidário, porque a solidariedade é o que faz tudo isso funcionar. É pelo desejo de fazer em prima próxima que mantemos os recursos circulando pela nossa comunidade, município ou território, fazendo com que todas as pessoas desfrutem desse benefício. para entender melhor, vamos ver como aconteceu com Maria. Maria mora com seus pais, sua irmã mais nova, em um pequeno sítio, que fica no sertão do Pajor, em Pernambuco. Ela foi escolhida pela associação para ser a primeira a receber de duas cavas com o recurso de criatura da transmissão urbana. As cavas são animais mais adaptados da região que Maria mora, porque devem pouca água. Enquanto uma vaca consome de 30 a 50 litros de água por rambina, uma cabra consome de 5 e 6 litros. Ou seja, a criação de uma vaca equivale a criação de 6 a 10 cabras. Isso se contar que o leito de cabra é bem mais saudável. Bom, Maria cuidava dessas cavas que do alimento, a água, levando elas para o Pajor na Cacanã. E quando Maria tinha que ir para a escola, somente cuidava das cavas por ela. As cavas foram como o reino de carne, que era um grito à sua família de Maria. E ela também vinha dessa produção para o P.A. e para o Pernambuco. O P.A. é o Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal, onde o governo compra alunos com alicotores e alineadores familiares e nos doa as pessoas que estão precisando de ser alineador melhor. Já o P.A. é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que diz que prefeitores e estados têm a obrigação de ocupar os alineadores e alineadores familiares. E no mínimo, 30% dos alunos que serão destinados a alineador escolar. com o dinheiro que juntou com a vida da produção macabra, Maria e Maria que o que é o portador. E agora ela, sua família, pode manter contato com seus amigos e parentes que estão longe. Pouco, depois, a casa de Maria deu o que? E ela repassou para a Jandia, que tinha acabado de repassar para João dez galinhas que ela cuidava. Jandia alimentava geralmente com o dia, o surdo, o dia, o sol e o guambia, que é o mesmo que mandou com as serventes armazenadas na sua vida passada. E com a vida dos homens, ela construiu o cercado para ligar as cavas e iria esse aberto. Jandia e sua família cuidaram muito bem das cavas que nasceram no mar. para isso, elas produzem a própria formagem usando as plantas da catuna e também formageiras que cultivavam sempre os princípios da água que fortalece a qualidade da formagem, melhora o seu e o sol e o seu conserva a água e a engajada na queira ambiental. Depois de dois anos, o irmão de cavas de janeira cresceu bastante e ela prendeu duas cavas para preparar a festa de aniversário em um ano dos seus mil bocas, que é o fim das suas mãos que vivem. O fundo do contato de solidário é uma ideia tão bacana que está se espalhando bem rápido com vários outros morais do mal do peste e muda a sua água. Dessa forma, cada vez mais jovens e mulheres estão tendo a oportunidade de fortalecer seu trabalho, construir sua economia econômica e fazer sua comunidade com esse marco. Pois é, a gente tem que ir lá para a gente para a gente para a gente Bom, e outro tipo de economia que a gente tem é a economia associativa. Ela é uma economia que foi criada por um do Steiner, o mesmo que o Alibiria Biodinâmica, Pedagogia Waldorf, Arquitetura Orgânica, enfim, deu muitas contribuições na sua existência. E aí, a economia associativa seria você cuidar das ações e relações pensando nisso como uma educação como um estímulo. o empreendedorismo na oportunidade de autoemprincamento recogutivo. Então, aí como que é preocupado com as diferenças entre a ambição, aliás, a economia de mercado e a economia associativa, então a gente tem aqui, por exemplo, a ambição e o interesse boico em paralelo com o altruísmo, a venda da mão de obra em contrapartida ou cariado, funcionários como commodity e os funcionários vistos como parceiros ou de comprocutores. A economia de mercado trabalha com as pessoas de nível hierárquico, enquanto a economia associativa ela é associativa, não há esse hierarquivo. Equipamentos de produção particulares, enquanto que na economia associativa a gente trabalha com equipamentos coletivos, simplificação de processos, a economia de mercado ela trabalha, enquanto que a economia associativa ela trabalha com a consciência dos preços e condições de trabalho nas etapas do processo, até para você gerar uma formação da imagem daquele produto e tudo que é agregado àquele produto em relação ao seu processo. A economia de mercado tem que ser gredo industrial, enquanto que a economia associativa ela trabalha na perspectiva da transparência. A gente tem um percentual associativo na economia de mercado que na economia associativa ela se divide por um lucro. Você tem um uso equilibrado desse lucro porque ele faz parte daquela associação. A gente tem na economia de mercado a produtora o estado e o mercado regulador, enquanto que na economia associativa ela dá-se em consideração a responsabilidade social e o compromisso ético para você pensar essa forma de economia. Então, basicamente, pessoal, o que a gente tem? a criação de associações com organismos com senso de comunidade e aí se reúne em torno de uma atividade que pode ser por exemplo produção de alimentos uma escola cuidados médicos e várias áreas e aí eles normalmente estão definidos dialogicamente a partir da necessidade de pontos envolvidos nessa associação e os grupos e ações econômicas elas vão sendo tomadas de acordo com as necessidades do grupo. Aí sugere a aplicação da fraternidade no âmbito econômico a igualdade na vida normativa e a liberdade na vida cultural então ela sugere por meio da produção sobre a administração da comunidade e é o contrário da competição que é o que a gente está atuando na forma de mercado atual em seu lugar a solidariedade a cooperação e a ajuda da luta elas fazem parte desses pontos então ela vai além do capitalismo e do socialismo e uma tecnologia social que se enquadra dentro dessa dessa forma de economia é a CSA a comunidade que sustenta a agricultura que a gente tem um lugar que já ouviu falar faço como sugestão de leitura o livro Economia Viva do Rudolf Steiner que é bem bacana bem interessante o mundo como organismo econômico para você pensar uma economia única interessante com relação a CSA eu também tinha se a gente vai ter tempo mas tem um vídeo muito bacana lá do pessoal também vou colocar alguma dica depois para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre como funciona uma CSA acho que ela poderia até passar aqui é é é é é é é é é Obrigado.